Música E aí jovens firmeza Começando aqui mais um Front Missile Envolved, diretamente Onde paramos, só um pouquinho Depois que eu dei uma customizada No meu Wander Quando eu jogava no Play 1 Eu deixava sempre meus principais com vermelho E os outros com cores diferentes, como se fosse Power Rangers da vida, né? Coisa de moleque Troquei aqui meu Minha Minha, como se chama? A parte do corpo mesmo Eu não tenho novas, então ficou as mesmas É... Eu troquei aqui minha Minha Mandaça Mísseis, né? Por um que joga a tira em linha reta Vamos ver se ele é bom Basicamente um Wander é com o posto Braço esquerdo, direito, né? Deixa eu... Posto de torso, braço esquerdo, direito E pernas Perna pra se mover, braço pra segurar as armas Se você não Explodir o buraco você não consegue usar as armas Mas o torso que definiu a vida principal, né? Se a vida do torso for pro saco, você morre E em termos de arma Você pode usar arma em cada lado E também em cada ombro E dependendo do peso dela Por exemplo, um conjunto de peças que você tem Pro corpo Ele te dá um certo nível de força Aliás, na verdade não é as peças que dão nível de força O que dá nível de força é o Backpack Que é aqui, que tá nas armas É o Backpack Ele que te dá... Que eu lembre, né? Que ele te dá... Não, não era ele A parte mesmo Deve ser a combinação da parte do corpo É isso, não Que eu quero algo assim Lembra que tem um certo nível de força, né? Não tô lembrando aqui direito Mas ele vem de algum lugar Com certeza E... Ela que define a quantidade de armas Você pode ter, né? Porque cada arma tem um peso E você vai adicionando uma arma Você vai ter um aumento de peso, né? Aqui eu vou... Pra trocar pra vocês Eu tava com essa metralhadora pesada Vou trocar pra uma metralhadora leve E tem um raio Ó, posso trocar pra espingarda Vou trocar pra espingarda Melhor ainda Eu sempre usava espingarda Eu usava essa combinação Espingarda e soqueiro Pelo menos pro principal, né? Aí... Eu soqueiro no braço esquerdo Tudo envolvendo dinheiro, né? E... Os lançamentos eu troquei aqui Vou continuar com esse aqui Se eu não gostar desse Que vai linha reta Se lançar missis aqui Eu vou trocar, né? E o Backpack Ele define um... Acho que é uma combinação de atributos, né? Esse aqui é pra aumentar a agilidade do Anzer Ah, esse aqui que deixa eu flutuando E quando eu pulo Deixa eu planando, né? E aqui, em Battery Skill Você consegue colocar Skill... É... Habilidades que podem ser ativadas Aleatoriamente Pro... Pra... É... Quando você vai usando Cada arma, né? Eu coloquei pra... Pra arma principal Pra... Dar um tiro de sediário Pra outra arma Dar um... Um... Ah, na verdade Pra... Pra espingardar não tem Ah, esse aqui, ó Pra impacto É... Golpe crítico E você pode aprender também, né? Se não me engano E esse aqui é pra... Atravessar armadura Que pode ser ativado, né? Se ativar, beleza Se não ativar... Beleza também Mas é isso aí Vamos que vamos... Começar o próximo É... Proceder Vou jogar... Tentar jogar pelo menos Uma fase Por capítulo, né? Pra não estender muito E vou... Se eu tiver alguma coisa Pra customizar Eu vou customizar Sempre no final dos capítulos, né? Pronto, já começar Indo pra... Pra luta em si Descobre de aqui Final chance de voltar Ah, agora eu tô fazendo parte do exército Ah, agora eu tô fazendo parte do exército A gosta de mim, hein, gente? Não Ah, o cara que ele faz Ok, vamos lá Nossa, eu não vi onde ela foi Da hora Ela tava me seguindo, eu pensei que eu que tinha seguido ela Nós temos um equadrão Quatro, querendo as mãos de Vamos lá Vamos lá Vamos lá Clique no target! Bom trabalho, mas eu consigo lidar. As brigadas são difíceis de acertar. Bom, meu corpo está sendo destruído já. Está no canto? Olha, destruiu até um 6-4 se você quiser. Já encontrei a vida do meu torso. Estava quase sendo explodido. Vamos lá, deixa eu ir para cá. Sergeant, o que é o descanso? Eu não posso esperar para sempre. Senhor, nós fomos para um local. Não é um problema, estamos no caminho. O jeito mais fácil de acabar com eles é atirando no torso. Só que é o jeito mais complicado também. Ei, Dylan. Se você ver mais... Ei, 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 ei. Seja fora, ok? Seja fora. Sergeant, eu estou preso para o ataque. Atenção! Atenção! O Capitão está no outro lado desse hangar. Vamos lá! Ah, quase fui pro saco de novo, hein? Acho que não tem armadura por aqui. Esse meu conjunto de peças aqui é fraco de armadura. Sgt. Sewell reportando. Estamos apenas fora do posicionamento do Capitão, solicitando descanso remoto no esses hangar dores. Esse é o último deles. Meu braço pegou fogo. Ok, vamos lá! O Capitão Hamilton deve estar aqui em algum lugar. Unidades inimigos! Estamos caindo. Não tem algo por você, bolas! Um, cara! Um, cara! Um, cara! Um, cara! O que ele é! É bom! O que é isso? 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 Ah então... Porra, eu achei que eu tava indo bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aperte-se, Mandeve! Lá-lá-lá-lá-lá-lá! Aperte-se! Vamos lá! Consegue a percival! Que dá muita armadura Ae, precisa de armadura Ae, precisa de armadura Ae, precisa de armadura Ae, precisa de armadura Tchau! Ah, eu quase goto a shot! Bravo 4! Over! Bravo 3! Just two of us have! Damn! Brantley, a sergeant 90 é a Bravo Company. Go find the deck. The NSRL is half a click to the east. Good luck! No! Dad! No! Ah, o prédio que estava no meu pai. Ele já saiu de lá. Tchau! Oh wow, qual é o bicho que eu vou tentar? Wiz! Dad wasn't in there, right? Right? Searching ID code. Unable to confirm professor Ramsey's evacuation. You bastard! You must be mad if you think you alone can stand against Apollo's chariot. Apollo's chariot. Apollo's chariot is the name given to one of the world's most dangerous mercenary groups led by Marcus Seligman. The front mission 3 had a lot of them. But your data is outdated. We are the most dangerous mercenary group. You pay for this. Now, now. I can't let you interfere with my business. Our client is very... Fuzzy. They are mercenaries. The edge can be activated once the meter reaches 25%. However, waiting until the meter is at 75% will result in a more powerful defense. Ah, então eu vou ter que apanhar. . Final. Do not. No. 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 You must damage to destroy enemies. No. 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 I'm going to hit. No. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou esperar até 75%. Vamos lá. 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 Eu não sei o que podemos fazer. Estou semelhante? Eu espero que isso fique em uma verdade. Hmm... Interessante. O que é o resultado? 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 Fica tudo em câmera lenta e eu dou mais dano. Ah, agora eu consigo dar dano nele. Eu deveria ter ficado fora da minha cabeça. O que é o resultado? O que é o resultado? Falta que esses caras aí fodas tem armas nas duas mãos. Tem tudo no... No ombro. Não, não, não. Não, não, não. Quase de 3. O que é tão engraçado? Ai, fodeu, hein? Ai, fodeu, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ramsey, o elevador Orbital está a cair. Nós precisamos sair daqui. Meu pai foi morto. Eu me desculpe. Mas se você não sair daqui, você nunca será capaz de avançar seu pai. Um bagulho desse tamanho cair aí, eu to lascado. Um bagulho desse tamanho cair aí, eu to lascado. God damn it! Eu vou mostrar ele caindo? Ah, agora eu teria que fugir, né? É uma fase só de fuga. Jesus, isso está realmente acontecendo. Eu não acredito. Eu não acredito, mas isso é verdade. Acontece, ambos vocês! Não há tempo para chinchap, nós temos que sair daqui agora! Senhor, eu vou levar a rota alternativa e carregar para os snipers inimigos. Ah, tem... Tem fase ainda. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se curtir o vídeo, por favor, dá aquele like favorito. Como eu falei, eu vou deixar os vídeos em 20 minutos para não ficar muito longo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, né? Se curtir o vídeo, por favor, dá aquele like favorito. Acompanhe a série e se inscreva no nosso canal. Quem não estiver inscrito, é claro. Vamos lá e... Valeu! Até a próxima! Abraço!